Meus queridos amigos, Nossa Senhora apareceu durante o Terço das Lágrimas e Ela deu a seguinte mensagem Queridos filhos, continuem rezando o Terço das Minhas Lágrimas todos os dias, pois com Ele muitos planos de Satanás serão derrotados e destruídos Não percam a esperança, porque eu estou com vocês e como eu já disse, o meu rosário é mais forte do que Satanás E com ele, mesmo que Satanás ganhe algumas batalhas, depois mais a frente, vocês podem reverter essas vitórias de Satanás em triunfos do Senhor, em triunfos do meu filho Por isso, rezem, rezem, rezem Leiam o capítulo número 9 do livro Uma Estrada de Salvação do meu filho Afonso de Ligório A todos abençoo, especialmente a você, meu filhinho Marcos Descansa Você tem sofrido muito nos últimos dias Mas eu estou com você e eu nunca te deixarei Rezem o meu rosário todos os dias A todos abençoo De Lourdes De Pelevoazan E de Jacareí Como Nossa Senhora falou, ela mandou eu ler para vocês aqui o capítulo número 9 Imediatamente Então aqui está o capítulo Preparação para a morte A morte é certa Para os homens está estabelecido morrer uma vez E logo em seguida vem o juízo Hebreus 9, 27 Por outro lado, não sabemos quando e de que forma morreremos Por isso, Jesus nos exorta Estai, pois, preparados Que a hora em que menos pensais Virá o filho do homem Lucas 12, 40 Ele diz Estai preparados Para nos salvar Não basta preparar-nos para a morte quando ela chegar É preciso que sejamos preparados Desde já Para abraçá-la No modo e nos acontecimentos Que ela nos trará Portanto, é bom que cada um Pelo menos uma vez ao mês Repita estas orações Estes atos que se seguem Meu Deus Estou pronto para abraçar aquela morte que me destinastes De hoje em diante Eu a aceito E sacrifico minha vida Em honra de vossa divina majestade E também em penitência Por meus pecados Aceito Que esta minha carne Que para contentá-la Tanto vos ofendi Seja devorada pelos vermes E reduzida a pó Meu Jesus Uno-me em as dores E a agonia que então Devereis sofrer As dores e agonia que vós Meu Salvador Sofresteis em vossa morte Aceito a morte Aceito a morte Com todas as suas circunstâncias Aceito o tempo Sejam muitos ou poucos os anos Aceito o modo No leito ou fora dele Com prevenção Ou de improviso E com uma enfermidade dolorosa Ou menos dolorosa Como vos aprover Em tudo me resigno A vossa santa vontade Dai-me a força De sofrer tudo com paciência O que retribuirei ao Senhor Por tudo que me deu Eu vos agradeço Meu Deus Em primeiro lugar Pelo dom da fé Prometendo morrer como filho Da Santa Igreja Católica Eu vos agradeço Por não me ter desdeixado morrer Quando em pecado E de por me ter desperdoado Tantas vezes Com tanta misericórdia Agradeço-vos Tantas luzes e graças Com que procurastes Atrair-me Ao vosso amor Eu vos peço Fazem-me morrer Recebendo-vos No santo viático Para que unido a vós Eu venha apresentar-me Em vosso santo tribunal Eu não mereço Ouvir de vossa boca Muito bem Empregado bom e fiel Foste fiel no pouco Eu te confiarei muito Venha alegrar-te Com o teu Senhor Não o mereço Porque em nada Fui fiel Perfeito Mas vossa morte Mas vossa morte Dá-me esperança De ser admitido No céu Para vos amar Eternamente E com todas As minhas forças Amor meu Crucificado Tende piedade De mim Guardai-me Com aquele amor Com o qual Me olhastes da cruz Ao morrer por mim Dos pecados De minha juventude E de minhas ignorâncias Não vos lembrei Não vos lembrei Senhor Espantam-me Meus pecados Mas consola-me Esta cruz Onde vos vejo Morto Por meu amor Eis o lenho Da cruz No qual Pendeu a salvação Do mundo Desejo terminar Minha vida Para não mais Vos ofender Por favor Perdoai-me Todas as ofensas Pelo sangue Derramado por mim Antes morrer Que vos ofender Ó sangue Inocente Lava As culpas Do penitente Meu Jesus Eu abraço Vossa santa cruz E beijo As chagas De vossos santos pés Onde queram morrer Ah não Me abandoneis Naquele último momento Nós te pedimos Venha em socorro De teus servos Que redimiste Com teu precioso sangue Eu vos amo Com todo meu coração Mais do que a mim mesmo E arrependo-me Com toda minha alma De no passado Ter-vos desprezado Senhor Eu estava perdido Mas vós Por vossa bondade Me livrastes Do mundo Recebei Pois Desde agora Minha alma Peço-vos Com santa agata Morte Em vós Senhor Esperei Não serei confundido Para sempre São José Meu protetor Obtende-me Uma morte santa Meu anjo da guarda São Miguel Arcanjo Defendei-me do inferno Naquele último conflito Meus santos advogados Santos todos do paraíso Socorrei-me no momento Derradeiro Jesus José E Maria Ficai comigo Na hora De minha morte Muito bom Muito lindo Quem lê o livro de Santo Afonso Um caminho de salvação Só pode se tornar grande santo E justamente Na semana Do dia de finados Em que A igreja A nossa fé católica Nos leva A meditar Sobre Aqueles que já Partiram dessa Vida E estão na eternidade A igreja nos convida A pensar Na eternidade Pensar Na nossa vida Eterna E como estamos E se estamos Nos preparando Se estamos preparados Para ela Se ela vier de repente Então vamos meditar Então vamos meditar Sobre isso Leiam mais vezes Esse capítulo Que é muito bom Né E que consolo Ter Nossa Senhora Aqui Há quase 30 anos Nos preparando Para essa Vida Eterna Como é bom Saber que essa mãe Cuida de nós Como ela disse hoje Você tem sofrido muito É realmente né Os problemas No fígado Na vesícula Na perna Que também A flebite Está ruim A cabeça Né Que dói Todas as noites E ensopa o travesseiro Mas Em tudo isso Nossa Senhora Está comigo E Todo mundo Tem que sofrer Alguma coisa Para expiar Os próprios pecados Ou para expiar Os pecados Do mundo E aceitar Os sofrimentos De cada dia Com amor E paciência É um sinal De verdadeiro amor A Deus A Nossa Senhora E de verdadeira Santidade Lembremos disso Quando Nossa Senhora Nos permitir levar Pelo menos Um pedacinho Uma lasquinha Da cruz Do seu filho E lembrar Que com esses Pequenos sofrimentos Ajudamos A purificar Muitas almas Inclusive Dos nossos parentes E as nossas próprias Bom Eu vou agora Para a sala de aula Com os postulantes Porque Nossa Senhora Mandou a gente Meditar A regra A regra Da nossa ordem Religiosa Antes de dormir Deixo vocês Na paz do coração De Jesus E de Nossa Senhora Não esqueçam De amanhã Durante o dia Vocês continuarem Pedindo a rifa Da Rosa Mística Vocês continuarem Pedindo as outras rifas Para ajudar O santuário E amanhã Eu vejo vocês Na rádio Mensageira da Paz Com certeza E se Deus quiser Aqui Na hora da paz À noite Às oito Da noite Um beijo No coração De todos Ah Mas eu não posso esquecer Espera aí Cadê? Ah, está aqui É rapidinho Tá? Não vai levar Mais que dois minutos Eu não posso demorar Porque eu tenho que ir lá Para a sala Mas esse testemunho Aqui eu achei Tão lindo Mas tão lindo Gente Tão fofo Que eu não posso Deixar de De falar aqui Que foi o testemunho Mandado Pela minha Querida Dani Lá De Londrina Né? E ela Eu coloquei No meu blog Porque esse testemunho Tocou muito O meu coração E ela disse assim Olha Olha pra vocês verem A pureza do coração De uma criança E as maravilhas Que Nossa Senhora Tem feito Ontem eu falei Peçam as graças Pelos meus méritos Né? E hoje A Dani Barato Fez isso E olha o que Que aconteceu Amadíssimo Marcos Pai de nossas almas Gostaria de compartilhar Uma graça Alcançada Pelos teus méritos E pela água Da fonte milagrosa De Nossa Senhora Rainha Mensageira da Paz Nesta madrugada 5 de novembro De 2020 Às 3 e meia Meu pequeno José De 4 anos Acordou com uma febre Altíssima Beirando 39 graus Com dores de cabeça Garganta E corpo Ele começou a chorar Dizendo que não estava bem E não queria tomar remédios Preparei o remédio Mas foi aí Que ele mesmo disse Com toda pureza E confiança De seu coraçãozinho Mamãe Não vou tomar o remédio Vou tomar a água da fonte Porque Nossa Senhora Tem o poder de me curar Ela vai me curar Então eu disse Tudo bem Eu creio Dei a água Rezamos uma ave maria E ele fez o pedido De cura Mas passou quase uma hora E nada ainda Então Resolvemos rezar de novo E pedir pelos teus méritos Logo depois Dormimos Ele acordou às 6 horas E disse Olha mamãe Não estou mais quente Nem com as dores Nossa Senhora me curou Eu te falei Que ela era poderosa E eu medi a temperatura dele E verdadeiramente Estava normal Graça alcançada Graça testemunhada Obrigado amado Pai Por seu sim Por simular dia e noite Num calvário místico de amor Bendito seja Deus Eternamente por ter te criado Amamos o Senhor Com todas as nossas forças Sua filha espiritual Daniele de Londrina Paraná Meu anjo Um grande beijo No seu coração Do Josézinho Das crianças aí Tá Dos seus pais Enfim De toda a sua família Que eu amo tanto E pelos quais tanto rezo Que alegria Me deu no coração Esse seu testemunho Que ânimo Para ir em frente Muito obrigado Por ter mandado Viu Eu precisava disso hoje E você sem saber De nada Foi É A graça do dia Você foi a benção Do dia de hoje Para mim Obrigado Viu E que maravilha Nossa Senhora faz Quando não faz Através da medalha Faz através da água Da fonte Ou então Até mesmo Pelos meus méritos Né Que embora Mesmo sendo pó e cinza Assim ela quer agir Então Que assim seja Obrigado Por esse Testemunho lindo E obrigado Por você também Né Ter Tido confiança Naquilo que eu falei Ontem à noite E já ter colocado Em prática De madrugada E veja Sua fé E a fé Do seu filhinho Foram recompensadas Com a cura Que bom Louvado Seja Deus Louvada Seja Nossa Senhora E a Adriana Estevan Né Ontem acho que eu falei Esteves Né Que eu confundo ela Com a Adriana É A Adriana Estevan Me mandou mensagem Hoje Dizendo assim Que a mãe dela Já estava sem nenhuma Dor no estômago 100% curada Sem nenhuma Cólica Para a maior glória De Jesus E de Nossa Senhora Olha que maravilha E sempre pedindo Pelos meus méritos Nossa Senhora Assim quer Assim seja Então Louvada Seja Nossa Senhora Para sempre Porque É Nossa Mãe Amorosa Cuida de nós Nos ama Nunca nos abandona Né E enche De sinais De graças A nossa vida Nos provando isso Feliz quem tem fé nela Feliz quem acredita Porque vai ver As maravilhas Dessa mãe Infeliz é você Que foi escolhido E chamado por ela Para estar aqui Nessa obra De salvação dela Onde ela te dá Tantas graças Rejubile-se por isso Você tem mãe Eu tenho mãe Eu tenho mãe Nós temos mãe Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Até amanhã Salve Maria 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 Tantas graças a Deus 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 Tantas graças a Deus